Bom dia, bom dia Alex Santos, bom dia João Fernandes e ouvintes do programa Interação 98, estamos de volta aqui na programação da Radice da Cruz, Alex, na manhã desta terça-feira com cara de segunda viu Serginho, é, mas hoje é terça, terça-feira depois do feriado do trabalho, estamos aqui na Consigne, vamos conversar com o Serginho e também com o Emanuel que tem muitas informações, olha Serginho tem uma informação importante para você, servidor federal, né Serginho, bom dia. Bom dia Edmilson, bom dia ouvintes da Rádio Santa Cruz FM, Edmilson, entramos aí na primeira semana de maio, né, primeiro dia 8 de maio, novidades, eu já começo aqui com a novidade Edmilson, que o governo sancionou aí nesse último final de semana um aumento aí de 9% para o servidor federal, então você servidor federal que está ouvindo agora a Rádio Santa Santa Cruz, venha já para a Consigne fazer sua simulação, quando virar a folha agora no dia 20, isso já vai estar no sistema de cada contra-cheque de cada servidor, então venha na Consigne fazer seu novo empréstimo, sua simulação e pagar Edmilson até 96 parcelas fixas já descontadas no contra-cheque do servidor. Atenção, servidor federal, pensionistas, ativos e inativos desse público. E teve um reajuste de 9% para o servidor. 9% para o servidor federal. Exatamente. E vale a partir de 1º de maio, Edmilson. Já está valendo, já está em vigor. Já está em vigor a partir de 1º de maio. E vamos falar sobre a antecipação de até 10 parcelas do FGTS. Edmilson, outro tópico importante, você que é trabalhador de empresa privada aqui de Santa Cruz, que possui carteira assinada, não só de Santa Cruz, toda a região do Outrairi, venha já antecipar que isso é FGTS na Consigne. Você pode antecipar, Edmilson, até 10 parcelas do saque aniversário e receber esse dinheirinho em até uma hora. Você que está se programando aí para ir para a festa de maio, para comprar a mesa, Edmilson, se programando para comprar roupa, às vezes você está aí perguntando como é que eu vou fazer para... Às vezes tem um FGTS lá parado, você pode antecipar uma, duas, três, quatro, cinco, até 10 parcelas, receber os dinheiros em até uma hora e aproveitar aí essas festividades do mês de maio. E o detalhe, comprar aquele presente bom para aquela pessoa que você mais ama, que é a sua mãe, que é o mês das mães. Muito bem, Edmilson, bem frisado aí. Então, quero convidar aí você que tem FGTS, possui saldo do FGTS, já entre em contato aqui pelo WhatsApp e faça a sua operação em casa mesmo. Muito bem, Sérgio, vamos falar sobre o cartão NIL, 60 parcelas descontadas no contra-cheque do servidor estadual. O que é o cartão NIL? É o cartão NIL, Edmilson. Todo servidor estadual, ele tem duas margens, tem uma margem de empréstimo de 30% e uma margem de 10% do cartão NIL, antiga AGN. Então, esse cartão NIL, Edmilson, o servidor, ele pode sacar até 100% do seu cartão e pagar em até 60 parcelas fixas descontadas no seu contra-cheque. Então, atenção, servidor do Governo do Estado, que está ouvindo agora a Consig, a Rádio Santa Cruz, faça já essa operação totalmente digital, sem sair de casa. Muito bem, Sérgio. Emanuel tem aqui outras informações. A gente começa falando sobre informação para os recém-aposentados. Não é isso, Emanuel? Bom dia. Bom dia, Edmilson Silva. Bom dia aos ouvintes da Rádio 98.3, João, Alex. É isso mesmo, a gente vai direcionar agora a nossa pauta para você, recém-aposentado, você que acabou de se aposentar, você que acabou de receber sua cartinha de concessão em mãos, Edmilson, e está se perguntando aonde eu vou fazer o meu primeiro empréstimo, é aqui na Consig, na Consig, na Consig, no lugar certo, o Serginho tem mais de 25 anos de experiência bancária, então, você que está nos ouvindo na zona rural, aqui em Santa Cruz, mês de maio chegou e a hora de você fazer o seu empréstimo é agora. Por que, Edmilson? O governo federal baixou a taxa de juros, então, se baixou a taxa de juros, ficou melhor para você, aposentado e pensionista, fazer o seu empréstimo. Então, não deixe para o mês que vem, não deixe para a semana que vem, venha já nessa semana, mês de maio começando, a taxa de juros baixou, então, você, aposentado e pensionista, venha já fazer seu empréstimo aí, para quem recebe um salário mínimo de até 20 mil reais, Edmilson, com as parcelas já descontadas no seu benefício no empréstimo consignado. Lembrando que a Consig, presente aqui em Santa Cruz e mais de duas cidades aqui da região, não é, Manuel? Isso, Edmilson, a Consig, que está presente aqui em Santa Cruz, a sua matriz aqui, ao lado da Maré Móveis, na rua Cosme Ferreira Marques, em Jaçanã, lá na rua Francisco de Paula, vizinho à Casa Lotérica, então, você de Jaçanã e Coronel Ezequiel, temos loja em Jaçanã, procure lá, nossa loja em Jaçanã, lá no posto de combustível, vizinho à Casa Lotérica. Você em Tangará, Edmilson, temos loja em Tangará, fica lá vizinho à Torre da Tim, lá no centro da cidade, na rua João Ataí de Melo, tá? Então, são três unidades aí, para melhor lhe atender, e mais uma vez, vou repetir mais uma vez, a taxa de juros baixou, então, você, aposentado e pensionista que estava pensando em fazer o empréstimo, de repente, mês que vem, chegou a hora certa para você realizar o seu empréstimo, com total segurança, aqui a Consig, entrega a segunda via do contrato, Edmilson, explicando quando começa, quando termina, o valor que vem descontado, o valor que você vai receber, são coisas simples, mas coisas importantes demais, e o Serginho aí, que tem mais de 25 anos de experiência bancária. Para fechar, Manuel, vamos falar sobre a campanha Estoura CDL. Isso, para fechar agora, vamos falar da campanha Estoura CDL, que a Consig é parceira, são 10 superprêmios, entre destaque aí, tem moto zero quilômetro, geladeira, TV, de 32 polegadas, então, é um caminhão de prêmio. E quanto maior você realizar o seu empréstimo aqui na Consig, Edmilson, mais chances você vai ganhar, mais cupons você vai receber. Tá bom, Edmilson, então, como o Serginho já falou, você é servidor federal, você é servidor estadual, você que tem FGTS, você que tem carteira assinada, e você é aposentado e pensionista, qualquer operação que você fizer aqui na Consig, você vai ganhar cupons e você vai concorrer a essa superpromoção aí da CDL, Edmilson. Muito bem, a última já está aqui para você depositar o seu cupom, hein? Continua aí, Alex Santos, você e também João Fernandes, nos estúdios do programa Interação 98.